Bem, a minha primeira experiência com a internet, tenho mesmo que pensar. Acho que não consigo precisar o ano, mas lembro-me que Alguros foi na altura em que vim para Lisboa, porque eu sou do Algarve, vim para cá estudar, e talvez remonte a 1998, 1999, portanto, há muitos anos atrás. E o que me lembro, assim, logo de repente, de Top of Mind, é Mirk. Era na altura do Mirk em que muita gente passava horas e horas em conversação nesse tipo de chat. E, claro, aquela parte toda do ruído, quando se ligava a internet, enfim, o modem, sou desse tempo, obviamente.